A delícia sem glúten que nós vamos fazer hoje é o melhor pão sem glúten dos fãs. Pensando em encorajar mais pessoas a ter sucesso fazendo nossas receitas sem glúten, o Delícia Sem Glúten trouxe uma pequena amostra do resultado que vem acontecendo nas casas de quem acredita no nosso trabalho. Venha fazer parte do Delícia Sem Glúten. Inscreva-se no nosso canal. Bom apetite e até a próxima!